Fala galera, firmeza, tudo bom? William é aqui pra mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais um episódio da nossa série PSG Hardcore Away Mad. E primeiro eu já tenho aqui a agradecer aqui a todo mundo do episódio passado, vocês comentaram bastante, foi bem acalorado mesmo as discussões nos comentários. Teve muita gente que me falou pra me mudar de ideia sobre não pegar nenhum clã e eu não vou mudar, porque vai ser o intuito dessa série mesmo. Eu nunca joguei assim, eu acredito que não tem nenhum youtuber que faça isso. Então pra vocês que queriam ver eu pegando algum clã, me desculpe mesmo, mas eu vou ter uma outra série pegando clã, então não se preocupe, beleza? E bem pessoal, hoje a gente vai ir atrás do nosso Pokémon Top Tier. Eu fiz uma votação lá na aula da comunidade pra vocês escolherem e tá basicamente entre Lightball Pikachu e Shiny Fearon. Tanto o Lightball Pikachu quanto o Shiny Fearon a gente vai ter que gastar uma grana preta, basicamente em torno aí de 1kk. Então nesse episódio a gente vai ter que farmar muito, mas muito mesmo pra gente conseguir atingir essa meta. E é bom quando a gente coloca assim uma meta no episódio, porque dá até um gás a mais pra mim. Infelizmente logo no começo desse episódio aqui a gente vai gastar, eu vou comprar uma Poké Bag dessa de 39 mil porque a gente tá precisando mesmo. E olha só que interessante, a gente vendeu bastante coisa, a gente vendeu aqui as nossas Strange Flower. Com isso a gente conseguiu mais 80 mil e agora a gente tem 200 mil. Vamos abrir essa Poké Bog e bora ver o que vai... Olha só, veio uma Umbro Bag. Por que que eu tive que fazer isso? Porque eu tô com o meu inventário muito lotado e agora eu posso colocar meus itens. Pode parecer meio besta, mas eu não gosto que meu inventário fique lotado. A primeira coisa que a gente vai fazer pessoal é a gente dar um teleporte aqui pra Palette. Daqui a gente vai vir nessa ilha aqui que é a Butterfree Island. Bom pessoal, chegando aqui a gente vai ter esses 3 NPC. Vamos conversar aqui com cada um porque basicamente eles vão pedir pra gente matar 300 Pokémon de cada tipo. No caso fogo, água e planta. E cada um vai dar 1kk de XP pra gente. E é basicamente 2 level pra nós. Então isso é muito importante. Primeira coisa que a gente já vai fazer nesse episódio aqui vai ser a gente capturar um Venossauro. Então vamos lá. Bem pessoal, prometo pra vocês que vai ser só nesse episódio aqui que a gente vai continuar com o nosso Type Plus como Pokémon principal. Porque eu acredito que todo mundo já tá enjoado desse Pokémon, né? Inclusive eu, já quero trocar ele logo. Boa pessoal, pegamos aqui level 101. E eu esqueci de falar, mas agora a gente tá ganhando meta. Opa, e ainda capturamos o Venossauro? Eu não acredito nisso, velho. Que sorte. Bom, eu esqueci de falar. A gente tá ganhando só metade agora da XP que a gente tava ganhando antes. Assim que a gente chegou no level 100. E eu vou continuar matando o Venossauro agora, porque faltam 167 pra até esse que terminar. Boa pessoal, pegamos aqui o level 102. Uma coisa muito triste é que a gente não vai mais upar com um catch, né? Finalmente a gente terminou aqui de derrotar todos os Venossauro. E agora a gente vai sair daqui. Mas antes disso, a gente vai ir em um lugar muito interessante. Não sei se algum de vocês não sabem, mas embaixo aqui desse lugar aqui de Jungle Island, a gente tem uma caverninha um tanto quanto especial. E aqui no final é só a gente clicar com o botão direito nesse baú e a gente vai ganhar alguns itens. Olha só, a gente ganhou uma Venossauro, uma Leapstone e 60 Ultra Balls. Pode parecer pouca coisa, mas se a gente for contar é basicamente 15 mil nessa brincadeira aqui. Eu vou comprar mais alguns Revives, porque agora a gente vai caçar os Meganions. Vou dar um teleporte aqui pra Butchewall Island e agora a gente vai começar a nossa brincadeira. Boa pessoal, dropamos aqui uma Leapstone. Com isso foi a primeira Stone do dia. Pra ser sincero, hoje eu não tô com muita sorte não, porque já matei 400 pokémons. Só agora que eu dropei a minha primeira Stone, fazer o que? Faz parte. Boa pessoal, capturamos aqui a Meganion. Finalmente, na verdade. Olha isso, a gente gastou 282 Ultra Balls. Meganion sempre demorando muito pra vir pra gente, né? Nossa, eu nem percebi, mas a gente já foi também pro Level Century 3. E olha só, também terminamos aqui a Task do Zulu. Agora a gente vai voltar lá pra Butterfree Island. Então a gente vai dar um TPzinho aqui em Fallen. Voando todo dia, tem alegria. Agora a gente vai conversar aqui com o Zulu pra gente receber nossa recompensa, que é mais de 1 milhão de XP. Vamos ver? Isso, a gente ganhou 800 mil e a gente foi pro Level 105. Nossa, eu pensava que era 1 milhão, mas é só 810 mil. Fazer o que, né? Faz parte. Bom pessoal, eu tô aqui em Cinnabar, então eu já vou conversar aqui com a Enfermeira Joy pra gente ganhar um TP pra cá. E vamos agora colocar todos os itens que a gente conseguiu pra vender. Olha só, a gente conseguiu 240 Bag of Fallen. Nessa brincadeira toda aqui, a gente conseguiu 120 mil. Não é um número muito grande, eu sei, mas o foco tá sendo ganhar XP. Bom pessoas, agora que a gente chegou no Level 100, a gente pode pegar aqui as missões da Oficial Jenny, que vai acabar valendo a pena. Então vamos pegar essa aqui de derrotar 150 Executors, porque tem uma ilha com Executors logo aqui embaixo. Essa Leaf Island aqui é recheada de Executors. Tem, na verdade, uma ilha muito melhor. Só que eu não tô afim de ir pra ilha muito melhor não, porque vai demorar um tempinho pra gente poder chegar. Mas ali embaixo já vai servir, a gente só tem que matar 150. Chegamos aqui na ilha e agora a gente pode brilhar. Eu vou tentar descer aqui no canto, porque esses pokémons eles batem muito, vai por mim. A gente só tem que se preocupar, porque esse pokémon ele dá confusion na gente. Como eu já fiz a captura de áreas de hoje, então nem vale a pena eu ficar atacando o Pokébola. Porque a gente no final nem vai ganhar tanta XP assim, porque a maior parte da XP vem realmente das capturas. Finalmente aqui terminamos essa missão de matar os Executors. E agora eu vou dar TP aqui pra Murkot Island. Isso porque tem umas coisas interessantes que a gente pode fazer lá. Ah não pessoal, não acredito nisso. Não tem uma policial aqui. Vou ter que ir voando direto pra Mandarim, eu não acredito. Beleza, cheguei aqui em Mandarim. E na policial. E a gente conseguiu 200k de XP. Pra mim tá bom, a gente tá quase o pano de level, então tá valendo. Bom pessoal, tamo de volta aqui em Murkot. Vamos conferir aqui se a gente vender alguma coisa, já que já se passou um dia, né? Basicamente a gente vendeu quase todos os nossos itens. Então a gente conseguiu uma graninha bem legal aqui, olha só. Conseguimos basicamente 130 mil. Com isso a gente foi pra 300 mil. Mas eu vim aqui pra Murkot, porque aqui a gente vai ter umas missões pra gente poder fazer. Por exemplo, essa aqui, matar 300 Forreters. Essa outra aqui, derrotar 150 Heracroids e 150 Pinsers. Vamos aproveitar aqui agora e a gente capturar um Forre Trace também, enquanto a gente faz essa missão. Só que eu acabei de ver que a gente tá sem revive, então a gente vai ter que comprar alguns aqui. Vou comprar 150, eu acredito que já vai ser o suficiente. Boa pessoal, pegamos aqui o level 106, olha só. Pessoal, finalmente aqui capturamos o Forre Trace. E a gente avançou do level 106 para o 107. Isso aqui já é muito bom. Eu não vou continuar aqui não, porque não vale a pena. Depois que eu tiver uma outra captura diária, eu continuo aqui. Porque aí a gente captura os pokémons e termina essa missão. Eu vou comprar aqui uma Junguruball, porque às vezes pode acabar aparecendo um Shiny pra gente, né? E ter essas pokéballs aqui é muito importante. 20 tá bom, acredito que é o suficiente. Não creio que vai aparecer mais do que 20. Eu vou ir pra Jungle Island e catar o Venossauron. Opa pessoal, dropamos aqui uma Leaf Stone. Preciso nem falar que quanto mais melhor, né? Opa, dropamos outra Stone. Já dropamos duas Stone aqui nessa hunt. Nossa, meu Deus do céu. A terceira Stone. E eu não falei nada não, mas é basicamente seguido em Lurie. Olha só, a gente dropou uma aqui às 15h40, outras 15h41 e outras 15h41.26. Meu Deus do céu, que loucura foi essa. Boa pessoal, capturamos aqui o Venossauron. A gente foi pro level 108 e eu acredito que vocês já estão cansados de ver eu só capturando meus pokémons. Então o que eu vou fazer agora? A gente vai pra Cerúlia. E aqui a gente vai formar um pouco de Rabos de Rato. Porque como vocês podem ver, olha só, tem bem pouquinho no Market e a gente tá precisando juntar uma grana. Antes disso, vou vender aqui todos os meus itens. Basicamente todos os itens que a gente conseguiu deu 100 mil. Já é uma graninha muito boa. Até, eu tô falando meio baixo assim, porque são 5h da manhã ainda aqui em casa. Olha só pessoal, apareceu aqui um Shiny Ratatá. Eu vou tacar aqui uma Pokébola vermelha mesmo, porque eu não quero capturar esse pokémon. Eu quero pegar aí mais ou menos 30 Rattail no mínimo. É pessoal, eu tô bem triste. Eu já tô aqui há quase 1 hora. Dropei só 10 Rattail. É bem pouco mesmo. Ainda mais porque se vocês for ver aqui, olha só. Eu matei basicamente 270. Com o meu look, é pra... A cada 18 eu consegui uma Rattail. Então teoricamente era pra me ter 10 Rattail com 180 Rattkate. Só que eu matei já 270. Nem sempre a gente tá ganhando, né? Faz parte. Mas vamos colocar aqui as Rattail pra vender. Eu vou colocar cada uma aqui por 7.499. Tomara que venda. Pra ser sério, eu vou precisar de muito mais dinheiro nesse episódio. Então vou ter que começar a correr pra farmar várias coisas. Bom pessoal, como vocês podem ver, a gente já vendeu mais um bocado de coisa aqui. Então a gente conseguiu mais 100 mil. Agora a gente tá com 350 mil. A gente tem uma Rattail no mercado, mas o meu servidor tá com um problema sério. Como vocês podem ver, a maioria dos itens que a gente poderia farmar tá simplesmente lotado no market. E muitos estão com o valor muito baixo. O que me deixa muito triste e preocupado. Porque a gente precisa conseguir grana o mais rápido possível, mas eu não sei como. Bom, como eu tenho 18 tokens, o que eu vou fazer agora vai ser capturar mais algum Pokémon. Então eu vou comprar aqui mais 200 Pokébolas e mais 100 Revives. E foi capturar um venossauro, sinceramente, as coisas não tá fácil hoje mesmo. Olha só que da hora pessoal, eles mudaram aqui o ambiente da Jungle Island. Parece que tá bem mais vívido. Vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz falando que Lavender tava com um design mais diferente? Bom, agora Jungle Island também tá com esse design mais diferente. Isso é muito legal. É tão bom que eles mexem no jogo e deixam o jogo mais bonito, mais agradável aos olhos. Boa pessoal, capturamos aqui o venossauro e a gente ainda foi pro level 109. E com isso agora eu tenho 20 tokens. Eu vou ir agora pra Chamult Island, porque provavelmente eu vou caçar um pouco de Bull Tales também. Mas antes disso, vamos fazer aqui o nosso querido ovinho, o Mystery Egg. Vê que Pokémon vai vir, né? Sempre é legal ver. Vamos lá, 3, 2, 1, qual Pokémon que vai vir? Meu Deus! E uma Jinx. Essa daqui também vai ir de vapor. Meu Deus, pessoal! Tem um cara aqui comprando 99 Spider Legs cada uma por 3 mil. Vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou colocar só todos os itens que a gente acabou de pegar pra vender. Eu comprei mais alguns Revives e infelizmente deu só 50 mil. Então vamos agora descer lá pra baixo, lá pra Mandarim. Farmar um pouco de aranha. Ah, agora que a gente pode ir voando, é muito rápido chegar aqui. Olha só, dropamos já Azul primeiro aqui. E o que é interessante é que eles repaginaram aqui a ilha de Mandarim, olha só. E, nossa, ficou muito melhor porque ficou muito mais limpo. Antigamente eram muitas árvores. É só vocês dar uma olhadinha aí nos meus episódios anteriores que eu venho farmar aqui. Olha só, pessoal, acabei capturando aqui uma Ariados. Eu capturei só justamente pra gente ganhar uns tokens e eu acabar não perdendo o dia. Bom, pessoal, já consegui aqui 15 Spider Legs. E agora com o meu level eu nem preciso usar Revive. Isso é muito bom, basicamente eu só espero os cooldown aqui e já era. E eu nem tô há muito tempo também não. Então eu creio que rapidinho eu vou conseguir farmar aqui as 99 Spider Legs. Olha só, dropamos mais duas. Olha só, pessoal, dropamos aqui. Porque bag, isso aqui me deixa muito feliz, pra ser sincero. Um tempo atrás eu tava reclamando que eu não tinha nenhuma bag. Agora eu tenho duas. Isso é muito bom porque eu posso começar agora a dividir muito melhor aqui os meus vídeos. Por exemplo, colocando coisas como a pá aqui dentro e um monte de coisa a mais. Meu Deus, pessoal, dropamos aqui outra Poké Bag. E ganhamos mais duas aqui Spider Legs. Meu Deus do céu. É, hoje é um episódio que eu já não vou mais reclamar das mochilas. Boa, pessoal, finalmente conseguimos 99 Spider Legs. Ai, meu Deus do céu. Já vamos direto aqui agora pra qualquer cidade aqui. Eu não quero nem saber qual que é. A gente vai vender essas 99 Spider Legs. E vamos ver a grana que a gente vai conseguir nessa brincadeira. Você tá brincando comigo. Mas eu não levei nenhum dia pra me farmar isso daqui. É, pessoal, o que acabou de acontecer é uma tragédia. Eu não levei nenhum dia pra mim poder farmar as Spider Legs. É inacreditável que já vendeu 99 Spider Legs. Eu não sei nem o que dizer. Bom, vou colocar pra vender aqui por 4 mil. Eu tô muito triste mesmo. Vocês não tem noção de como eu tô triste. Porque eu queria muito ter vendido daqui agora. E vamos ser sinceros. Pelo tanto de Spider Legs que tem no mercado aqui, eu vou achar muito difícil vender. Nossa, realmente. Agora eu fiquei um pouco triste, tá? Vamos fazer o que? Faz parte. Bom, pessoal. Se passou muito tempo e eu finalmente consegui o nosso Pokémon. Calma aí. Vocês não devem estar entendendo nada. Mas eu vou mostrar o nosso Pokémon que a gente conseguiu depois de tanto tempo nesse episódio. 3, 2, 1. Apareça novo Pokémon mais forte. Sim! A gente conseguiu o Shire Tearum. Meu Deus do céu. Vocês não devem estar entendendo nada. Mas eu vou mostrar todo o processo de criação desse Pokémon. Eu queria fazer essa surpresa aqui pra muita gente. Ou pelo menos quem não acompanhava da comunidade. Então vejam como que eu criei ele. Bom, pessoal. Eu vou mostrar aqui agora o processo de criação do Shire Tearum. Eu não quis mostrar isso aqui antes da gente ter feito o Shire Tearum. Porque eu acho que ficou uma surpresa bem melhor, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai vender aqui todos os nossos itens. Que a gente conseguiu farmar durante muito tempo. Olha só. A gente conseguiu 30 mil. E antes disso eu quero mandar aqui um salve pra 3 pessoas. Eu não sabia que qualquer pessoa poderia fazer os Shires, né? Dos clãs. Serkan, Clor de Madrugada e Aldrinade, mano. Me mandaram mensagem aqui falando que qualquer pessoa pode fazer. Se não tivessem me avisado provavelmente eu teria comprado. E aí eu teria pagado muito mais caro nessa brincadeira, né? Aqui no Market a gente vendeu vários dos nossos itens, inclusive nossas Spider Legs. Então na verdade eu fiquei muito feliz que a gente não vendeu cada uma por 3 mil. Porque a gente conseguiu vender por 4 mil. E com isso a gente tá com 650 mil. Ainda não é o suficiente. Pra quem não sabe, pra fazer o Shire Tearum a gente precisa de um Pokémon mais 20 e mais 500 mil. Como a gente conseguiu uma Jinx agora há pouco, a gente vai vender ela e a gente vai conseguir 120 mil. Ainda não é o suficiente. A gente tem 770 mil. Então agora a gente vai vender todos os Pokémons que a gente conseguiu capturar. E com isso a gente conseguiu aqui basicamente 900 mil. Acredito que isso vai ser o suficiente. Tem 60 Feature Stone aqui no Market. Eu vou comprar aqui por 390 mil. Cada uma tá saindo 6.500. Sobrou pra gente 550 mil. Bom pessoal, eu tenho aqui duas Premier Balls. Tomara que eu consiga capturar aqui um desses Spearles. Porque senão eu vou ter que utilizar um Spearles normal. E aí vai ser triste. Vamos lá, uma Premier Ball. Tomara que captura, meu Deus do céu, captura, captura. Ai meu Deus, só tenho mais uma. Meu Deus do céu, por favor, captura, 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 captura. Ai, não, não acredito nisso. Infelizmente a gente vai ter que pegar um Pokémon mesmo sem ser na Premier Ball. Não tem muito o que fazer. Infelizmente eu não tenho Premier Ball pra mim poder conseguir. Já que minha conta, ela é muito nova. Então acabou que os eventos que dá PB, eu nem cheguei a fazer. A gente vai evoluir agora o nosso Spearles. Pois bem, ele agora é um Fearon. Agora a gente tem que colocar nessa maquininha aqui as Stones aqui. E o nosso Pokémon que a gente conseguiu aqui. E a gente tem que boostar ele até o level 20. É basicamente 60 Stones. Pois bem, o nosso Pokémon agora tá mais 20. A gente vai ter que voltar lá pro centro do Pokémon. Aqui na aba de Clã, a gente vai escolher aqui o Clão Angel pra gente conseguir entrar. A gente vai ter que descer aqui as escadas. A gente vai vir aqui nessa região e vai descer aqui a escada de baixo. E agora a gente vai falar com essa mulher aqui chamada Dona. E ela vai deixar a gente fazer o nosso Shine Fearon com 500 mil. Agora que vocês entenderam como que eu criei esse Pokémon. Sim, o Shine Fearon foi o vencedor na nossa votação da comunidade. Ficou um duelo mais ou menos aqui parado com o Light Ball Pikachu. E depois o Shine Fearon deu uma humilhação nele. Mas eu tô muito feliz que o Shine Fearon ganhou. Porque é um Pokémon que eu gosto muito. Eu gosto muito dele e da Florge. Se o Light Ball Pikachu tivesse ganhado, eu também não ia me importar. Porque eu gosto bastante. Isso aí ia dar mais trabalho de eu conseguir ele, é claro. Primeira coisa que eu já vou fazer, já vai ser colocar aqui o meu Held de Wing no nosso Pokémon. E nossa, agora pra voar, a gente tá muito mais rápido. Depois eu vou ter que fazer a Beleno Quest. Mas isso é coisa pra outro vídeo. Eu tô muito pobre, mas sinceramente eu não me importo. Porque eu tô muito feliz que a gente conseguiu um Pokémon muito bom mesmo. Esse Pokémon vai acompanhar a nossa jornada do começo até o fim. E com esse sabor de conquista que a gente termina esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais episódios dessa série, se inscreve no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.